Olá galera, será que dá certo se a gente renomear uma etiqueta para... Eu não sei falar direito esse nome. Será que dá certo? Vou pegar aqui no meu inventário uma etiqueta. Cadê a etiqueta? Você nunca sei onde estão as coisas aqui no meu inventário. Vou pesquisar aqui, será que tem? Vou pesquisar aqui. Isso, etiqueta e um... Ah, esqueci o nome. Esqueci o nome. Cadê? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá aqui. Cadê? A gente nunca sei onde está nada nesse Minecraft. Oxe, Minecraft, me ajude. Não sei onde está nada aqui, não. O outro fica no seu. Cadê? Cadê? Aí, aqui, ó. Tá aqui, ó. Isso, o bigorna. Vamos lá, galera. Vamos... O bigorna aqui e vamos renomear ela para... Cadê? Agora, vamos ver, galera, se dá certo. Vamos testar na ovelha. Ai, meu Deus. Estão preparados? Vamos, três, dois, um. Olha como é que ficou o ovelha. Ai, é esquisito essas pernas dela. Fazendo certo, galera. Então, galera, deixamos as três ovelhas de cabeça para baixo. Deixamos as três ovelhas de cabeça para baixo. Não deixou o carval também. Coitado, carval. Carval, me perdoa. As três ovelhas de cabeça para baixo. Então, foi isso, galera. Até o próximo vídeo. Tchau. E não se esqueça de se inscrever. Tchau.